Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Dentro do BBB18, Ana Clara é uma das mais queridas da família Lima, que acabou tendo dois integrantes eliminados no programa. Ao lado do pai, ela disputa a preferência do público. Mas, apesar do seu comportamento dentro da casa render comentários, a sister já fez trabalho voluntário. Antes de entrar no programa, Ana Clara já trabalhou em hospitais infantis. Nas visitas a pacientes mirins em tratamento de doenças crônicas, a atual líder da casa promovia brincadeiras e cantoria, além de desenhar e pintar, como informa o jornal Extra. Estudante de jornalismo, Ana Clara tem 20 anos e é a caçula do programa. Ela disputa o prêmio de um milhão e meio de reais ao lado do pai, Ayrton. A ruiva também fala sobre viagens em um canal do YouTube. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá! Seja!